Oi, tudo bem? Tudo, e você como faz? Eu tô ótima. Tô muito animada porque eu assisti a Vivendo e Aprendendo toda semana. É uma honra te conhecer. Igualmente. Meu nome é Mindy Cohen, sou mais conhecida pelo papel de Natalie em Vivendo e Aprendendo. Também dublei a personagem Velma em Scooby-Doo. Trabalhei como atriz a vida inteira, talvez em coisas não tão conhecidas como Vivendo e Aprendendo, mas consegui manter o estilo de vida com o qual estou acostumada. Tô super feliz por te conhecer, mas acima de tudo por compartilhar meu dom com você. Eu tô muito ansiosa, Tereza. É incrível, vem cá. É fantástico. Adorei seu vestido, adoro vermelho. Obrigada. Tenho uma ligação muito intensa com os espíritos, então quando eu soube que ia participar de uma sessão com a Tereza... Eu fiquei tão feliz, eu sou uma grande fã. Já esteve com o Medium antes? Já, mas isso já faz muito tempo. Eu pergunto se as pessoas já estiveram com o Medium porque acho que os Medium se comunicam de maneiras diferentes com os espíritos. Enquanto eu falo com você, seus entes queridos limpam meus pensamentos, sentimentos e emoções e começam a substituir por sinais e símbolos de coisas que eu vivi aqui no mundo físico para que eu possa passar as mensagens para você. Entendeu? E eu sempre uso rosas como um exemplo. Rosas para mim são um símbolo de amor e devoção. Cada cor tem um significado. Amarelo para mim é alguém que se chama Rose. Você pode não conhecer nenhuma Rose, mas... Oh, eu plantei um canteiro de rosas amarelas em homenagem à minha avó. Desde que você se conecte com o meu sinal ou símbolo, esse é o objetivo e é o que me interessa. Então, bom, quem foi que não conseguiu se despedir de você? Minha avó Rose. Eu tinha que dizer isso. As rosas amarelas. O nome dela é Rose. Eu esperava muito ter notícias da minha avó Rose. Foi quase a primeira coisa que saiu da boca da Teresa. Muitas vezes eu menciono rosas e eu pensei... Ah, meu Deus, vovó, você pode ver? Ela, minha mãe e eu, não nos largávamos. Ela viveu até os 99 anos. Quando ela morreu, eu já tinha quase 50 anos. Ela era uma mulher animada, voltada para a família, otimista. Se ficava triste, passava num instante e, intuitivamente, sempre fez a coisa certa. Com certeza, um dos melhores espíritos que eu conheci na vida e, por acaso, também era minha avó. Ela podia não demonstrar emoções, mas os olhos dela sorriam. É tipo, você se aproxima da energia dela e parece que tudo que eu vejo são girassóis, rosas amarelas. É esta energia. Mas é quase como se eu visse a sua avó em você. Ah, nós éramos quase gêmeas. As pessoas sempre, sempre diziam isso. E quando, quando ela partiu, você achou na casa dela, entre os pertences dela, é quase como coisas que você fez para ela. Lembra quando éramos crianças e fazíamos colares com macarrão? Ela me mostrou as casinhas, as casinhas de papelão e, quando ela partiu, vocês acharam todas essas coisas. Então, ela diz que a alegria que você trazia era muito especial para ela. E eu sinto que você sempre se lembra de certas coisas que ela te disse que você nunca esqueceu e que te ajudaram em toda a sua vida. É, sim. É. Perdeu a partida dela? Ah, eu estava, eu não estava lá fisicamente. Ela diz que sabe de tudo que você disse para ela, que te ouviu e quer te agradecer. A minha avó morreu de velhice. Ela morreu há seis anos e eu vou usar a expressão dela. Ela dizia que as peças estavam velhas. Eu estava dirigindo quando soube da morte dela e me lembro de terem enviado, sabe, uma espécie de sinal de fumaça. Um sinal de fumaça verbal, tipo, boa passagem, feliz volta para casa. Eu sei que você continua comigo. Foi uma confirmação quando a Teresa disse, ela recebeu o recado. Ah, Charlotte está se aproximando. Ah, tá. E eu posso ver você libertando a alma dela do mundo físico. O que significa que você deve ter dito alguma coisa. Deve ter dito que ela podia partir. Ela me mostra você arrumando o cabelo dela. Não sei se foi depois dela partir. Depois. Porque ela me disse que você foi a filha que eu nunca tive. Isso. Eu trabalhei com a Charlotte Ray durante nove anos. Ela era a senhora Garrett da minha Natalie. Ou melhor dizer que eu era a Natalie da senhora Garrett. A Charlotte me descobriu. Ela me tirou de uma escola particular para garotas em Bel Air. Nós éramos amicíssimas. E a amizade era muito forte. O fato dela ser quarenta anos mais velha do que eu nunca importou. Mas eu acho que ela se sentia meio responsável por mim de um jeito lindo. Porque ela me trouxe para este mundo meio maluco. Eu senti que a Charlotte estava muito adoentada. Aí você entrou e disse, Bom, está na hora de ir embora, Charlotte. Foi quase como se você a preparasse para deixar o mundo físico. É. Acho que é por isso que ela acha tão importante te agradecer. Porque é quase como se ela não soubesse bem como ir embora. E aí você tivesse resolvido isso para ela. É que ela amava tanto a vida. Quer dizer, ela amava tanto que não queria ir embora. Eu entendo. Ah, é? Mesmo doente, ela amava a vida e tinha vontade de viver. Perfeito. Então, ela te agradece por ter conseguido libertar a alma dela do mundo físico. Ela diz, se lembra dos bons tempos e obrigada. A sua avó está me contando que você passou por muitos problemas com relação à saúde. Elas estão me mostrando tomografias e quando eu vejo manchas vermelhas é o meu símbolo para doenças graves e cânceres. Eu não vejo nada disso. Acabei de fazer uma tomografia. Você não tem nada. Passei quatro ou cinco anos doente. Então, nos últimos oito meses eu estou me libertando física e emocionalmente do fato de estar doente. O que eu acho difícil quando se está tanto tempo doente. Isso se torna parte da sua identidade. E eu tinha muito medo disso. O fato é que nos últimos oito meses eu estou bem. Então, isso é animador. Me disseram que houve momentos em que você achava que não ia sobreviver. É verdade. E você até disse, se chegou a minha hora, por favor, leve a minha alma. Eu não consigo... Eu posso ver os seus entes queridos que já partiram em volta de você dizendo, não, você vai ficar, você vai continuar e fazer coisas incríveis. Sua jornada não acabou. Que bom. E você ainda tem muitas coisas incríveis para fazer aqui no mundo físico. Eu não tenho muito medo, mas ter dúvidas faz parte da natureza humana. Então, é ótimo ouvir a Teresa dizer, não tenha medo, siga em frente. Eu acho que nunca é tarde para ouvir isso, mas principalmente quando vem de alguém como a Teresa Caputo, você para e presta atenção. A energia que você trouxe para esta sessão, depois de tudo que você passou, é tão inspiradora. Quero te agradecer por ouvir a mim. Eu confio em você. Obrigada por isso. Ah, meu Deus, imagino. Te desejo muito sucesso, amor... Obrigada. ...e felicidade. Eu estou muito interessada em sua jornada. Então, quero te agradecer de novo por ter vindo... Obrigada. ...e por me dar esta oportunidade incrível. Obrigada. Que bênção. Obrigada. 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 Obrigada.